Olá, sou a Michele Cunha, microfisioterapeuta, e o tema do vídeo de hoje é como ter saúde. Primeiro de tudo, nada na vida vem de graça e a saúde também é mais uma delas. A gente precisa dedicar tempo, a gente deve conquistar a saúde, manter a nossa saúde. Então, nada mais do que reservar um bom tempo na sua vida para estar trabalhando na sua saúde, para ter uma vida saudável. Beba muita água, toma o solzinho com protetor solar para evitar um câncer de pele, para evitar uma insolação, manchas na pele, mas para você ter aí a vitamina D, que também vai combater na depressão, vai deixar você mais feliz, 20 minutinhos todo dia, de um pouquinho de sol. Durma muito bem, é importante a gente chegar no sono profundo, aquele sono que higieniza a nossa mente, higieniza, produz ali os benefícios que a gente tem quando a gente tem o sono profundo. Então, é muito importante também a gente se alimentar de forma saudável, manter o nosso peso adequadamente, fazer coisas que nos dão prazer, o lazer é importantíssimo. Você já percebeu que quando a pessoa é otimista, quando ela tá feliz, quando ela tá fazendo coisas que ela gosta, quando ela está bem, ela adoece menos? Porque isso é importante, porque quando você tá feliz, fazendo coisas que você gosta, que lhe dão prazer, que fazem você se sentir vivo, isso faz com que você seja mais saudável. Então, é importante você ter o seu lazer, ter as suas atividades físicas regularmente, fazer um esporte que você gosta, coisas que você gosta, visitar aí um profissional da saúde regularmente, pra você manter aí a sua saúde no controle. Então, é muito importante você cuidar de você, você cuidar da sua saúde, você reservar tempo pra isso. É importantíssimo reduzir o estresse, nada vale perder a sua paz. Então, evita o estresse, lide melhor com situações estressantes, mas reduza o estresse, é importantíssimo. Se você gosta de beber uma bebida alcoólica, também faça isso com moderação, lembrando sempre que a sua saúde é o seu maior bem. Então, você precisa cuidar dela, você precisa reservar tempo pra ela, pra você ter aí uma vida saudável e viver bem e viver melhor. Se inscreva no meu canal, doutora Michele Cunha, transforme a sua vida. Viva bem, viva melhor. Clica no sininho pra ficar por dentro das novidades dos vídeos novos. Se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo!